Você sabe o que significa sonhar com cobra verde? No vídeo de hoje, você vai saber o que significa sonhar com cobra verde. Mas antes, para que mais pessoas saibam sobre esse significado, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Agora vamos lá! Afinal, o que significa sonhar com cobra verde? Bom, no reino lúdico dos sonhos com cobra, a de cor verde é um dos que mais traz um simbolismo positivo. Ela representa a renovação, dinheiro, proteção e cura. A cor verde. Antes de tudo, é importante compreender o simbolismo da cor verde nos sonhos. O verde significa alegria, esperança, prosperidade e saúde. Mais ou menos são todos aqueles significados que desejamos na virada do ano novo. Além disso, sonhar com cobras verdes acaba sendo positivo também pelo simbolismo da cobra verde no mundo real, pois esse tipo de espécie é considerado uma das mais tranquilas do reino animal que não costumam atacar. Assim, se você sonhar com cobra verde, não precisa acordar suando frio e achando que vai entrar uma serpente na sua casa. E esse foi o significado de sonhar com cobra verde. E se você está acompanhando até aqui, comente aí embaixo se você já sonhou com cobra verde. E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado por assistir!